Então, hoje nós continuamos o nosso curso sobre interpretação e aplicação das Escrituras, fundamentado na atitude que Jesus Cristo teve quando Jesus procurou os discípulos dele, que estavam tristes e Jesus, então, os procurou para dizer aos discípulos, através das Escrituras, que eles não precisavam viver tristes, porque Jesus havia ressuscitado como as Escrituras haviam previsto. Então, nós estamos, a partir desse texto, vendo isso aí. Na primeira aula, nós falamos sobre a interpretação da Bíblia, que é uma necessidade e, ao mesmo tempo, é algo natural, porque todos nós estamos interpretando palavras e fatos o dia inteiro. Depois, nós tivemos uma visão trinitária das Escrituras. Deus e a Bíblia, e vimos que a Bíblia é uma revelação, Jesus e a Bíblia, a questão da autoridade, o Espírito Santo e a Bíblia, a inspiração, porque a Bíblia é um livro diferente. E hoje, nós vamos falar um pouco sobre alguns princípios básicos de interpretação. Em primeiro lugar, vamos voltar a esse ponto necessário, que é a questão da importância da interpretação bíblica. Em primeiro lugar, é importante interpretar a Bíblia de maneira pessoal. Quando nós lemos a Bíblia, nós não encontramos um bocado de teoria. A maior parte da Bíblia é narrativa histórica. Consequentemente, é a narrativa do encontro de Deus com pessoas. É uma narrativa histórica. Então, quando nós lemos a Bíblia, nós estamos vendo e percebendo Deus se relacionando com homens, mulheres, crianças, velhos. A Bíblia é uma história de relacionamento, relacionamento de Deus com pessoas. Então, quando nós a lemos, nós podemos estar certos de que nós também estamos em um encontro pessoal. Através da história, ou das histórias registradas, nós também temos a nossa história. E a nossa história tem harmonia e se encaixa com essa história. Porque da mesma maneira que Deus está se relacionando com eles, Deus se relaciona aqui com a gente também. E nós, ao lermos a história dos relacionamentos de Deus registrados na Bíblia, nós vamos perceber que as pessoas que estão registradas aqui na Bíblia são pessoas semelhantes a nós. Não são pessoas diferentes da gente. São pessoas que, como nós, precisam de Deus. Precisam de Deus para acertar. Precisam de Deus quando erram, para não ficarem no erro, para não ficarem prostradas, desencaminhadas. Elas precisam de Deus para voltar ao caminho de Deus. Então, a necessidade de uma leitura da Bíblia, uma boa interpretação da Bíblia, passa porque Deus fala conosco. Também, como falou e como agiu com essas pessoas que nós estamos conhecendo ao ler a Bíblia. Nós também precisamos de interpretar bem a Bíblia, para nós termos discernimento para a vida. A vida nos reserva situações, muitas das quais, ou para as quais nós não estamos preparados. Nem tudo acontece como nós sonhamos ou como nós planejamos. Sabe, viver não é simples. Não é simples. A vida é complexa. À medida que a gente vai vivendo, a gente vai se defrontando com situações que vão pedindo um raciocínio, que vão pedindo um discernimento para a gente viver. Quando a gente é criança, os nossos pais dizem o que fazer. Mas chega uma hora que a gente não precisa mais, ou não deve precisar mais, que os nossos pais nos digam o que fazer. E, aliás, chega uma hora, é bom que a gente entenda o que deve fazer, sem o apoio dos nossos pais. Mas nós vamos nos defrontar com situações que a gente vai ficar em dúvida, se a gente vai para a direita ou para a esquerda, ou se a gente fica parado, ou se a gente volta. E haverá muitas sugestões. Porque ao nosso redor existem inúmeras vozes falando venha por aqui, vá por ali. E ao conhecermos as escrituras, nós teremos discernimento, discernimento para enfrentar a vida com toda a sua complexidade, com todas as suas oportunidades. A voz, a voz de Deus, como o salmista disse, a voz de Deus é poderosa. O salmista disse. Bom, teologia. Ou seja, é preciso que nós tenhamos um entendimento mais amplo de quem Deus é e do que é a vida em relacionamento com Deus. Teologia não é um livro, lá na nossa estante. Lá na nossa estante pode até ter um livro de teologia, mas teologia é vida. Teologia é o entendimento, é a sabedoria de Deus conosco. Então, quando nós lemos as escrituras, se forma isso, se forma esse entendimento, essa sabedoria de Deus. A palavra teologia, você sabe, é formada por duas palavras, teo, Deus, e logia, sabedoria, entendimento. Então, as escrituras são fundamentais para nos darem condição de entender a nossa vida à luz do Criador da vida. E uma interpretação da Bíblia é importante para nosso testemunho e para aquilo que nós ensinamos. para que outros possam conhecer e viver com Deus. Então, esses são pontos fundamentais, importantes para a nossa caminhada como cristãos e, consequentemente, a leitura e a interpretação da Bíblia são fundamentais para que, como filhos e filhas de Deus, nós consigamos ir bem diante dos desafios da existência e do testemunho cristão também. Vamos um pouco adiante. Como é que uma pessoa pode ser abençoada nesse processo, no processo da interpretação das escrituras? em primeiro lugar, é preciso que nós tenhamos uma pressuposição, ou seja, fé. Fé de que a Bíblia tem autoridade. Quando nós estudamos aqui a forma como Jesus Cristo viu as escrituras, que, aliás, é o fundamento do nosso curso, baseado naquele texto do Evangelho de Lucas, que quando Jesus Cristo foi falar para os discípulos dele que eles estavam tristes porque eles não conheciam as escrituras. E é muito importante a gente notar esse método de Jesus Cristo. Porque quando Jesus Cristo aproximou-se daqueles dois discípulos que estavam indo para Emmaus, Jesus Cristo não se aproximou e disse Ei, sou eu! Jesus Cristo aproximou-se, os ouviu, perguntou, e expôs para eles o que as escrituras diziam sobre o Cristo, o Messias. Quando eles chegaram na casa, para onde eles iam, Jesus fez menção de ir adiante, eles pediram para Jesus ficar com eles naquele momento, Jesus entrou na casa deles, eles foram para a mesa comer, e quando foi colocado um pão sobre a mesa, Jesus Cristo tomou o pão, o abençoou e o partiu. E aí, eles viram Jesus. Então, Jesus Cristo fez com eles o que quer que nós entendamos. que para nós o conhecermos, é preciso tomar o caminho que ele estabeleceu, que é o caminho das escrituras. Então, a pressuposição de que a Bíblia tem autoridade, é uma pressuposição que Jesus nos ensinou a ter. porque foi assim que Jesus Cristo viveu, ele reconheceu a autoridade do Antigo Testamento e ele se sujeitou às escrituras. Ele se sujeitou às escrituras e ele cumpriu, cumpriu as escrituras. portanto, ao nos aproximarmos da Bíblia, é preciso que nós reconheçamos isso. E aqui tem uma necessidade grande, porque muitas vezes a gente escorrega num ponto, que é a questão de colocarmos a Bíblia, as escrituras como se fosse uma autoridade comum. E é difícil para a gente se livrar dessa ideia, porque muitas vezes a gente gostaria de pensar diferente, de fazer diferente em alguns momentos da nossa vida. Algumas vezes os nossos sentimentos, os nossos impulsos, a nossa vontade pessoal é contrariada pela revelação de Deus nas escrituras e nós mesmo que tentamos subverter a autoridade de Deus ou nos desviar dessa autoridade. Esse é um problema que todos nós temos, ninguém está imune a ele. Quando Deus nos ordena andar por um caminho, nossos sentimentos acham difícil andar por esse caminho e nós queremos nos desviar dessa autoridade. Quero dar um exemplo concreto, o exemplo do perdão. Deus nos ensina e a palavra de Deus nos dá vários ensinamentos e exemplos sobre a necessidade do perdão e como o C.S. Lewis diz em um dos livros dele, perdoar é uma ideia maravilhosa até que você tenha algo a perdoar. Mas a Bíblia nos fala sobre o perdão de maneira concreta. Deus é o exemplo de perdão e mesmo que os nossos sentimentos ofendidos, machucados nos digam para não perdoar. Nós temos uma autoridade maior que nos diz o que fazer. Então vejam que ler a Bíblia proveitosamente é preciso se sujeitar à autoridade dela. Vamos adiante. A Bíblia é a sua maior intérprete. A Escritura explica melhor a Escritura. Esse é um ponto fundamental da nossa interpretação bíblica. Os cristãos chamam também esse princípio de a analogia da Escritura. Quando nós estamos lendo um texto da Bíblia que nós não entendemos, a melhor maneira de nós entendermos esse texto será através de outro texto. às às vezes é mais fácil ligar para o pastor, ligar para o presbítero, ligar para o amigo, para a amiga, olha, estou lendo isso aqui, não estou entendendo nada, você já, será que você pode me ajudar? E a gente pode ajudar, é claro, mas se não tem um celular por perto, um telefone, um computador, continua lendo, continua lendo, porque você vai entender aquele texto, porque a Bíblia, como nós vamos ver na aula que vem, é um livro harmonioso, ela foi escrita num período de aproximadamente 1600 anos, do primeiro ao último livro, ela foi escrita por cerca de 40 pessoas, a maioria das quais não se conhecia, ela foi escrita em duas línguas, ela foi escrita em lugares diferentes, mesmo assim, ela é um livro harmonioso, por isso, quando você não entender um texto, a explicação vai estar em algum lugar, vai estar em algum lugar, e é algo maravilhoso quando você lê o Novo Testamento, e vê essas citações do Antigo Testamento, porque essas citações, elas estão explicando o Antigo Testamento para nós, mas no próprio Antigo Testamento, existem citações do próprio Antigo Testamento também, portanto, essa regra é uma regra fundamental, se você não entender um texto, na primeira leitura, continue a ler, você vai entender em algum momento aquele texto lá, vamos adiante, interprete a experiência pessoal à luz da escritura, e não à escritura à luz da experiência pessoal, sabe, esse princípio também é muito importante para a gente, porque se a gente quiser que a Bíblia fale o que a gente quer que ela fale, nós vamos distorcer o texto para que ela acabe dizendo o que a gente quer que ela diga, que Jesus diga o que a gente quer ouvir. E nós somos pessoas emocionais para o bem e para o mal. Então, é preciso que a gente procure discernir a nossa experiência à luz das escrituras. Eu quero dar um exemplo concreto disso. Certa vez, uma pessoa veio conversar comigo, convicta de que ela devia fazer uma determinada escolha. Porque tudo nela dizia que ela tinha que ir naquela direção. Só que a escolha dela, o primeiro passo da atitude dela era uma mentira. mas ela já tinha orado sobre aquilo e Deus tinha dito para ela que era aquilo. Então, ela achou alguns textos lá da Bíblia para justificar a sua escolha, mas a primeira coisa que ela tinha que fazer era mentir. Então, vejam bem como nós somos enganosos. Vejam como o nosso coração, como a palavra de Deus diz, é desesperadamente corrupto. Quando a gente quer alguma coisa, a gente é capaz de torcer princípios e valores para estabelecer aquilo que nós queremos. por isso é tão importante a gente sujeitar a nossa experiência pessoal às escrituras. Mesmo que a experiência seja boa, mesmo que a experiência seja gratificante, se ela não tiver coerência com o que Deus nos diz, ela está errada. está em contrariedade à revelação do Senhor. Então, é a escritura que nos conduz, não é a nossa experiência ou convicção pessoal. Vamos para um outro princípio importante, que o propósito primário da Bíblia é mudar as nossas vidas, não aumentar o nosso conhecimento. O nosso conhecimento cresce, sem dúvida, mas esse não é o propósito pelo qual Deus revelou-se e fez revelar a sua vontade. É que nós tenhamos uma experiência de transformação e essa experiência de transformação acontece à medida que a gente vai deixando a palavra de Deus ganhar espaço e nutrir a nossa existência. Então, saber versículos de cor é importante? É importante, mas não é o mais importante. Mais importante é saber se aquele versículo de cor que você sabe faz diferença na sua vida. Especialmente na hora que deve fazer diferença. É importante saber os livros bíblicos, quais são eles? É importante, claro. É importante ler a Bíblia toda? Obviamente é importante, mas mais do que tudo isso, que isso faça diferença na sua vida. Então, se a pessoa quer ter o propósito de ler a Bíblia durante um ano, eu acho que esse é um propósito bendito e virtuoso. Agora, é preciso que seja uma leitura proveitosa. verdadeiramente aproveitada. Então, o propósito primário das Escrituras é este de mudar nossas vidas e não meramente de aumentar nosso conhecimento. Vamos adiante? Cada cristão tem o direito e a responsabilidade de investigar e interpretar pessoalmente a Palavra de Deus. Isso aqui é algo muito importante porque às vezes a gente deixa para outro fazer isso. Na época do final da chamada Idade Média a Bíblia era um livro praticamente desconhecido. Poucas pessoas a liam e poucas pessoas a entendiam. Mas a partir do momento que as pessoas tiveram acesso às Escrituras e foram incentivadas a ler Elas também foram ensinadas que elas podiam entender aquilo que estava escrito ali. Elas não precisavam que ninguém dissesse para elas olha isto significa isto esta palavra tem este significado porque à medida que as pessoas fossem instruídas elas teriam condição de entender o significado das palavras e entender a mensagem daquilo que estavam lendo. Mas ainda hoje há um problema com muitas pessoas que preferem transferir essa responsabilidade de investigar e interpretar pessoalmente a palavra de Deus para outros. Pessoas que preferem ser orientadas por outros ao invés de elas mesmas se orientarem à luz da revelação de Deus porque é mais fácil porque elas são preguiçosas e porque elas são medíocres. A palavra que a Bíblia às vezes usa para esse tipo de atitude é a palavra que Jesus Cristo usou com os discípulos no caminho de Emmaus. Jesus disse para eles inécios. Portanto, cada um de nós não só tem o direito mas tem também a responsabilidade de investigar e interpretar pessoalmente a palavra de Deus. É óbvio que nós vivemos numa comunidade e nós podemos nos apoiar mutuamente. O apóstolo Paulo fala habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda sabedoria e discernimento espiritual. então ao viver numa comunidade nós somos amparados uns pelos outros nisso mas nós não dizemos obrigatoriamente no que uma pessoa deve crer nós dizemos no que cremos chamamos a pessoa a avaliar por ela mesma esta fé esta proposta para que ela possa chegar por si mesma ao entendimento daquilo que está sendo colocado então cada cristão tem o direito e a responsabilidade e esse é um dos pontos fundamentais em qualquer igreja reformada qualquer igreja cristã reformada que as pessoas são livres para pesquisar por elas mesmas a revelação de Deus e quando querem assumir um compromisso com tal igreja elas o fazem porque elas decidiram fazer porque elas entenderam em consenso com outros que esta é a atitude correta muito bem então isso é fundamental nossa boa leitura e interpretação e aplicação das escrituras um outro ponto importante a história da igreja é importante mas não decisiva na interpretação da escritura os reformadores também entenderam isso porque eles fizeram questão de dizer que a igreja como instituição humana ela está num processo contínuo de reforma portanto o entendimento fundamental nosso está nas escrituras especialmente como nós já dissemos aqui nas suas línguas originais e a melhor de todas as interpretações se baseará nessas línguas por isso é que nós estamos sempre prontos e preparados para interpretar o mundo no qual nós estamos vivendo a partir das escrituras e não do que os nossos avós fizeram aliás essa é uma realidade marcante no crescimento da mensagem do evangelho de Cristo você já imaginou se na época em que os apóstolos existiam havia uma divisão entre os apóstolos os apóstolos de tradição judaica no caso Pedro por exemplo era um apóstolo de tradição forte judaica ele Pedro tinha muitos confrontos com o apóstolo Paulo Paulo a rigor deveria ser muito mais judaizante do que Pedro porque Paulo era muito mais assim acadêmico que Pedro então Paulo podia ser muito mais incisivo olha para seguir Jesus é preciso circuncisão é preciso guardar o sábado é preciso as festas de lua do nosso calendário mas Pedro e Paulo eram ambos cristãos ambos apóstolos do Senhor Jesus Cristo mas se fosse depender de Pedro o cristianismo apenas de Pedro quero dizer o cristianismo não tinha ganhado o mundo Pedro compartilhava Cristo com os judeus para ele compartilhar a Cristo com um gentio chamado Cornélio Deus teve de dar uma revelação para ele na casa de Simão aonde um lençol descia do céu e o que tinha dentro desse lençol tinha animais que os judeus não comiam e Deus disse para Pedro você vai matar e vai comer esses animais e Pedro eu não até que isso foi se repetindo e aí alguém bateu na porta de Simão e falou nós viemos lá de Cesareia porque o nosso patrão lá Cornélio estava orando Deus falou para ele mandou a gente aqui para procurar um tal de Pedro aí porque disse que tem uma mensagem para levar para lá então Pedro vai para Cesareia Marítima entra na casa de Cornélio e fala de Jesus Cristo para os gentios e quando ele estava falando o Espírito Santo desceu e converteu aquelas pessoas algum tempo depois Pedro estava na Galáxia nas igrejas daquela região e Pedro estava evangelizando as pessoas os gentios aí chegou um grupo de judeus cristãos quando esses cristãos judeus chegaram ali Pedro que estava totalmente à vontade na casa dos gentios o que Pedro fez olha gente não posso mais comer com vocês na mesma mesa vocês sabem vocês não são judeus chegou aí uns caras lá de Jerusalém então o que Pedro faz Pedro deixa de comer com os cristãos irmãos gentios e passa a comer apenas na mesa dos cristãos judeus o apóstolo Paulo vê aquela situação e não sai nos tapas com Pedro porque não era o caso mas os dois tem uma discussão enorme enorme e o apóstolo Paulo quando escreve aos gálatas diz com palavras duras que ele resistiu a Pedro ele confrontou Pedro para que a verdade do evangelho de Jesus Cristo não fosse destruída por isso é que o evangelho de Jesus Cristo ganhou o mundo porque muito embora Jesus fosse judeu viveu como judeu não disse para ninguém que a cultura judaica era fundamental não ensinou isso o fundamental do evangelho é Deus é a graça não é a roupa o corte de cabelo a carne que se come ou não se come o fundamental do evangelho é que o homem entenda que ele é pecador judeu e gentil e só há um caminho e só há um remédio para o homem por isso o evangelho foi para a Galáxia foi para a Grécia foi para todos os lugares do mundo e chegou aqui portanto a tradição histórica por mais importante que ela seja ela não é fundamental fundamental no nosso entendimento da palavra de Deus então a história da igreja é importante mas não é decisiva na interpretação outro dia eu estava preparando um sermão estava lendo um comentário de João Calvino no salmo que eu estava estudando tinha coisas maravilhosas que João Calvino escreveu no comentário dele mas tinham coisas que realmente não cabiam mais não cabem mais porque ele escreveu para o contexto dele ele escreveu para o contexto dele e aquilo que notadamente está escrito para um contexto específico fica lá não vem para cá mas o que transcende o contexto específico isso sim é proveitoso portanto a igreja está sempre em reforma a gente pode mudar muita coisa naquilo que a gente faz o que a gente não vai mudar é o evangelho de Cristo esse é perene se sustenta em toda e qualquer circunstância histórica quem são aqueles que o Espírito Santo ilumina então vamos então ver um pouco sobre isso em primeiro lugar a gente pode ver que o Espírito Santo ilumina ajuda a entender as escrituras os regenerados os regenerados são os que nascem de novo vamos agora abrir esse texto aqui o que nós encontramos é a conversa entre Jesus e Nicodemos Jesus estava em Jerusalém por ocasião da festa da Páscoa e a noite Nicodemos foi procurar Jesus e Nicodemos chegou cumprimentando Jesus Rabi que quer dizer mestre sabemos que és mestre vindo da parte de Deus porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele a isto respondeu Jesus em verdade em verdade te digo que se alguém não nascer de novo não pode ver o reino de Deus perguntou-lhe Nicodemos como pode um homem nascer sendo velho pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez respondeu Jesus em verdade em verdade te digo quem não nascer da água e do espírito não pode entrar no reino de Deus o que é nascido da carne é carne o que é nascido do espírito é espírito não te admires de eu te dizer você precisa nascer de novo Nicodemos era uma pessoa que a rigor era um conhecedor das escrituras porque ele era um fariseu e os fariseus estudavam as escrituras muito embora ele tivesse um conhecimento das escrituras ele não havia entendido o princípio fundamental ainda das escrituras e a mensagem do salvador que Deus havia providenciado e que Cristo estava manifestando por isso Jesus Cristo fala que ele precisava mudar totalmente mas não era uma mudança humana era uma mudança do alto era uma mudança que só Deus pode promover por isso ele fica confuso perguntando como é que esse negócio de nascer de novo eu já sou velho mas Jesus Cristo fala que se não nascer de novo não pode ver e não pode entrar no reino de Deus o processo então de nascimento ou de novo nascimento de Nicodemos começou aqui foi um processo que se delongou por cerca de três anos Nicodemos não mudou de vida aqui mas ele começou a mudar aqui lá no capítulo sete do evangelho de João que no contexto histórico já é o contexto da segunda páscoa o evangelho de João mostra Jesus celebrando três páscoas logo depois do batismo a outra e a outra onde ele morreu então no período da segunda páscoa lá no capítulo sete do evangelho de João nós encontramos de novo Nicodemos Jesus tinha voltado para Jerusalém agora a água estava fervendo porque as autoridades do povo já estavam irritadas com esse rabi porque esse rabi estava trazendo uma mensagem que desestruturava levava as pessoas a pensar por si mesmas e desestruturava a autoridade religiosa então eles mandam prender Jesus mandam os soldados porque o Sinédrio tinha uma guarda os fariseus eram parte do Sinédrio os sacerdotes e fariseus eram quem compunham o Sinédrio eles tinham uma guarda mandaram os guardas prender Jesus os guardas voltaram sem Jesus e o Sinédrio então estava reunido para ver o que ia fazer e Nicodemos reaparece no evangelho fazendo a pergunta agora a gente está mandando prender sem antes entender o que está acontecendo sem antes ouvir as pessoas é isso que fazemos agora e aí os seus pares dizem ah você deve ser um galileu você deve ser um homem da galileia isso chamar um fariseu de um galileu é a mesma coisa que xingar a pessoa então Nicodemos faz uma defesa enviesada de Jesus Cristo naquele instante então vejam que o processo que começou naquela noite em Jerusalém um ano depois esse processo está se desenvolvendo porque agora Nicodemos se passa por estúpido se passa por ridículo se passa por tolo diante dos seus pares podia ter ficado calado mas alguma coisa está acontecendo com ele que ele não pode mais ficar calado porque algo está mudando o raciocínio dele e quando é que nós o reencontramos nós reencontramos Nicodemos lá no capítulo 20 de João quando Jesus é crucificado e morre José de Arimatea vai a Pilatos e pede autorização para tirar o corpo da cruz e sepultar e Pilatos dá autorização e quem é que vai com José de Arimatea retirar o corpo de Jesus Cristo do madeiro Nicodemos sabe quando um fariseu tocaria num cadáver nem em si mesmo porque tocar num cadáver significa se fazer impuro significa se fazer inútil então a história de Nicodemos é uma história fascinante porque começou um dia à noite uma conversa onde ele não entendeu nada onde ele deve ter saído totalmente confuso ele chegou para ter uma conversa tete a tete frente a frente com Jesus um estudioso e outro estudioso conversando no mesmo patamar conversando no mesmo degrau ele sai rastejante porque ele não entendeu nada e ele pensava que sabia mas três anos depois ele é outra pessoa ele entende agora portanto é isso que Deus faz conosco através nosso estudo da Bíblia Deus transforma as nossas vidas como transformou a de Nicodemos e transformados nós aprendemos e nós vivemos esse outro texto eu não vou ler mas se você quiser anotar para ler o apóstolo Paulo fala brilhantemente sobre a ação do Espírito na nossa vida ele fala da mente carnal da mente espiritual e ele conclui dizendo que nós temos o Espírito de Deus temos também a mente de Cristo por favor anote esse texto medite sobre ele depois vamos terminar indo adiante o Espírito Santo ilumina os humildes Jesus Cristo aqui no Evangelho de Mateus nos fala claramente sobre isso por aquele tempo exclamou Jesus graças te dou ó Pai Senhor do céu e da terra porque ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos sim ó Pai porque assim foi do teu agrado tudo me foi entregue por meu Pai ninguém conhece o Filho senão o Pai e ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar vinde a mim todos os que está descansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim porque sou manso e humilde de coração e achareis descanso para vossa alma porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve então apenas aqueles que se submetem ao ensino de Cristo ao jugo de Cristo que é colocado aqui apenas estes é que realmente aprendem apenas os que querem aprender aprendem os que querem viver aprender para viver aprendem os obedientes aqueles que praticam que aprendem são outros que tem grande aproveito na leitura das escrituras e por fim as testemunhas os que querem compartilhar sendo sal da terra e luz do mundo aquilo que estão aprendendo muito bem nós chegamos nesse ponto do nosso curso então e vimos isto aí e mercê de Deus semana que vem nós vamos encerrar o nosso curso com esses tópicos aí Deus falou com o propósito de ser entendido a mensagem da Bíblia é simples Deus Deus falou em contextos específicos Deus falou na história Deus falou sem contradizer-se harmonia Deus ainda fala através do que já falou modernidade a gente tem aí nos cinco minutinhos alguém gostaria de fazer uma colocação fazer uma pergunta tudo bem José Jorge quando Jesus Cristo fala para Nicodemos sobre nascer da água e do espírito a água sempre é um símbolo de renovação por isso é que João Batista que era da família sacerdotal o pai dele Zacarias era sacerdote do turno de Abias então João Batista ele ele tinha tudo para seguir a carreira sacerdotal do pai dele porque ele tinha o direito e a formação para isso mas João Batista foi viver no deserto não na cidade onde ele provavelmente foi criado os sacerdotes eram pessoas sustentadas pelo Estado então eles tinham benefícios porque eles existiam para o sacerdócio João Batista foi viver no deserto e comer gafanhoto e mel silvestre e quando ele vai abrir os lábios a boca dele para falar ele fala uma mensagem que confronta os sacerdotes mas é uma mensagem bíblica é uma mensagem profética a mensagem de João Batista é a mensagem de Isaías o que os outros sacerdotes já tinham esquecido há muito tempo então ele vai às margens do Jordão e convoca o povo para o batismo para entrar na água e para deixar a água lavar essas pessoas Jesus Cristo é um dos que vai ao Jordão e que embora com alguma resistência de João Batista foi batizado por ele também então a água é um símbolo de renovação de limpeza de nova história então a água é esse símbolo Jesus mesmo disse eu sou a água viva então a água é esse símbolo de renovação e a nascer do Espírito certamente do Espírito de Deus do que apenas o Espírito de Deus é capaz de fazer não é coisa do homem por isso é que há um contraste entre carne e Espírito no texto o que nasce da carne é carne o que nasce do Espírito é Espírito ou seja a carne é ler pesquisa e entende a letra Nicodemus lia as Escrituras mas ele não não vivia as Escrituras porque ele era o mesmo homem ele era uma pessoa que não não tinha contato com Deus ele tinha um bocado de coisa que ele entendia do mundo humano do mundo da carne do mundo religioso mas não era um relacionamento vivo com Deus por isso que Jesus Cristo teve de ser tão claro e tão duro pra ele e não embarcar na proposta dele porque ele chegou com uma proposta ele queria conversar sobre sinais né ninguém deve ser um mestre porque esses sinais que tu fazes é da parte de Deus né e Jesus Cristo disse pra ele se você não nascer de novo você não vai entender porque você não vai ver e porque você não vai entrar no reino de Deus sinais os sinais que Jesus fazia são o que deveriam ser sinais não são o fim eles são o meio eles são o anúncio de que o reino de Deus chegou o reino de Deus chegou porque o rei chegou né então era o sinal do rei e do reino então a água e o espírito são a linguagem que Jesus Cristo usa pra falar de uma purificação que só Deus é capaz de fazer pelo espírito dele vamos ficar de pé então pra gente encerrar Senhor nós te agradecemos pela oportunidade que tivemos nessa manhã de nos reunirmos aqui que aquilo que foi falado foi ouvido se torne realmente útil para nossas vidas e que nossas vidas sejam veículos do testemunho do amor da graça e da misericórdia de Deus que nós sejamos moldados pelo Deus gracioso pela palavra graciosa dele a nós tão bondosamente é revelada nas escrituras no nome de Jesus amém